É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de moldes De peira, luz de morro Dessa vida cumprida Assoma Sou o caipira, pira Agora a nossa senhora Diga parecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, pira Agora a nossa senhora Diga parecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi pior Minha mãe foi solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou o caipira, pira Agora a nossa senhora Senhora Diga parecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, pira Agora a nossa senhora Diga parecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de mal Maria Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Ilumina-me na escura Nossa senhora Senhora Diga parecida Senhora Diga parecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, pira Agora a nossa senhora Diga parecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Senhora Diga parecida Sou o caipira, pira Para a nossa senhora Senhora Diga parecida Diga parecida Diga parecida Diga parecida Diga parecida E aí Diga parecida Diga parecida